Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas Cabeça de homem, mas de um coração Você que está chegando aqui, seja bem-vindo se você é novo Seja bem-vindo mais ainda no canal do Lopes Dilo Doidão O canal do Lopes Dilo Doidão veio trazer uma notícia, minha gente Que o Roberto Carlos chorou Eu nem sabia que o Roberto Carlos chorava, minha gente Pra mim, o Roberto Carlos era um robô Não sabia que chorava não, mas ele chorou Eu vou mostrar o vídeo para vocês Se você gostar do canal, deixa um like, se inscreva no canal Se você gostar de mim também, se inscreva no canal Pra ajudar eu a comprar os meus miojos, tá bom, gente? Então eu vou direto ao assunto Antes uma pesquisa aí do Globo News Globo News fez uma pesquisa aí que nesses dias aí Caiu 80% o número de homens traídos e de mulheres traídas também É, porque os motéis e hotéis estão fechados Então teve essa redução aí no número de corno Parabéns aí Pelo menos uma coisa boa, né, gente? Pelo menos uma coisa boa Agora, sem enrolação, minha gente O canal do Lopes Dilo Doidão É... como vocês sabem O Roberto Carlos, ele é... Ele adora o rapaz lá E ele chorou, minha gente Eu vou pôr o vídeo aí, sem enrolação E lembrando, pra deixar o like, tá? Peste dos infernos Pra ajudar eu a comprar os meus miojos, né, gente? Então, eu vou pôr o vídeo aí No momento que ele recebeu a notícia E que ele chorou aí Eu não vou falar do que que é, não, gente Porque o YouTube tá censurando mesmo Essa peste aqui dos infernos A gente grava e censura tudinho Então, eu vou falar dessa forma aí Você que é inteligente E que vai compreender o vídeo Se inscreva no canal aí, tá bom, gente? Deixa um like se você já é inscrito, tá? Não precisa dar dinheiro pra mim, não Sem enrolação, na tela O momento que o rei Roberto Carlos chorou Eu pensei que ele fosse um robô Na tela, produção Então, é isso, minha gente O Roberto Carlos não é um robô Como eu pensava Pensei que ele não tinha tripa Mas ele tem tripa Porque ele chorou Saiu lágrimas Então, o Roberto Carlos Tá muito triste E vamos fazer as nossas orações aí Para que tudo isso Que está acontecendo no Brasil Passe E que o rei não precisa chorar Porque eu gosto muito dele Tá bom, gente? Era isso que eu É... Eu vim aqui gravar Tá? Pra ver se eu ganho um dinheirinho em peste Inscreve aí no canal Fui! Cabeça de homem Mas de um coração É... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.